A bomba de corda dupla que instalei na minha chácara, chamo-lhe dupla porque ela puxa água, seja com rotação para a esquerda ou para a direita, atinge grande velocidade quando o vento é um pouco mais forte. Por esse motivo estava a ter problemas com a roldana ou polia que faz a transmissão através de uma corrente para a bomba. A corrente saltava da polia quando o vento superava forte e era absolutamente necessário resolver esse problema. Eu estou a referir-me à roldana grande, esta que estão a ver agora, numa altura em que a turbina está a rodar para a direita. Para grandes males, grandes remédios. E não estive com grandes hesitações na forma de resolver esse contratempo. Tinha no meu armazenso de sucatas uma jante de alumínio e resolvi dar a essa jante uma nova vida aplicando-a na turbina eólica. Apesar dessa jante ser muito leve, para que ficasse ainda mais leve e ao mesmo tempo impedir a patinagem da corrente na jante, fiz alguns rasgos na parte circular da jante. Para que a transmissão funcionasse ainda melhor, apliquei na corrente uma mola, mola essa que mantém a corrente sempre esticada. Desde então, a turbina já suportou ventos de inverno muito fortes e nunca mais saltou, o que não é para admirar, dada a largura de todas as roldanas, mas também devido à mola que mantém a tensão da corrente. Este tipo de bombas pode, à primeira vista, levar a supor que a corda, com os seus discos de borracha que transporta a água para cima, não se aguente muito tempo, devido a uma utilização mais intensiva. Mas, a verdade é que eu tenho 3 bombas destas instaladas na minha chácara, algumas já com vários anos de uso e nunca tive problemas com as cordas, o que é algo que me tem surpreendido agradavelmente. Agora, a turbina está a rodar para a esquerda à grande velocidade e a elevar a água para um depósito que está cheio, estando a água a cair para um tanque. Nestas imagens, o vento está soprado no sentido oposto e a turbina está a rodar calmamente para a direita. E aí E aí E aí Obrigado.